mostrar pra vocês então a capa de volante da doblô beleza aí ó um couro legítimo saindo agora aqui da estofaria com gilíno estofado beleza você também agora pode encontrar esse kit para auto instalação na nossa lista do mercado livre beleza galera você pode escolher tanto esse furadinho esse furadinho no couro legítimo nós temos também o sintético e o equipamento dela dentro é azul e você pode escolher a cor da linha valeu galera um abraço